Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia a todos, a gente está aqui hoje com mais uma construção começando, e hoje pessoal a gente está aqui com o gabarito, eu já vi vários vídeos de gabarito, alguns bons, outros mais ou menos, mas como o pessoal pediu para que a gente mostrasse como é feito um gabarito, uma explicação, então a gente vai explicar, bom, ali ó, aquele de vermelho ali é meu pai, aquele de verde ali grandão ali é o meu irmão, e esses dois aqui são dois irmãos africanos, esse aqui é o irmão Augusto Bumba, é Bumba né? Bumba, e o irmão João, e o nome original é o que? João Catembo, João Catembo, bom João Catembo, Leandro, Janderlei, e eu né? Lá na ponta né? É, aqui pessoal é onde começa toda a obra tá? Aqui é a locação da obra, não tem muita dificuldade não, você vai, você quer marcar a sua obra é o seguinte, a obra começa daqui para lá, esse espaço aqui é o espaço que a gente usa para andar dentro, então geralmente é um metro e oitenta centímetros, as madeiras tem que ficar niveladas, todas niveladas para fazer o gabarito, aí vai chover, vai acontecer, algumas madeiras vão empenar, isso é normal, o importante é não sair do nível, tá? É, aqui pessoal, onde vai ter uma sapata ó, o que acontece? É, essas linhas aqui, elas não podem se tocar, tá? Essas linhas não podem se tocar, essa daqui ó, ela tá mais baixa, tá vendo? Ela tá mais baixa do que aquela outra ali, é, a gente tá colocando o arame, você pode colocar a linha e o arame, o bom é o arame porque a linha arrebenta, o cachorro já até aconteceu aqui, o cachorro já arrebentou a linha aí, tá tendo que, que, que mudar a linha de botar o arame agora, então é recomendado que você faça com o arame, então a casa, ela começa daqui para lá, o que que é pessoal? O gabarito, o gabarito nada mais é do que você pegar daqui para cá ó, tá? E fazer o esquadro aqui, o esquadro ele tem que bater aqui, tá? Esquadro aqui, e o esquadro lá. É, aqui pessoal, o ideal é que a gente faça o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras aqui, ele é sempre feito aqui na, na, nessa parte da obra, é obrigatório. Então o que acontece? Você vai medir daqui ó, desse ponto para lá, 4, tá? 4, 4, 3, 5, tá pessoal? A hipotenusa tem que bater com 5, ou a forma reduzida, porque você pode fazer 80, pode fazer ó, 80, 60, 1 metro. Você pode fazer o múltiplo deles ó, 1,60, tá? 1,60, 1,20, 2 metros, e assim sucessivamente, o que mais te agradar. Aí o que que você vai fazer? Vamos fazer na forma reduzida para você entender. Botou 80 centímetros aqui, botou 60 centímetros aqui, tem que bater 1 metro certinho, bater 1 metro certinho tá nos quadros, você vai levar a linha para lá, vai levar essa linha para lá, e acabou, não tem muito mistério, o pessoal faz muito, quer mestificar muito a, a, o gabarito, e o gabarito ele, ele depende da linha que você vai, depende do que você vai usar. Nós aqui a gente tá usando 3, por quê? Porque aqui a gente tá fazendo o gabarito. É, a gente tá fazendo ele para, 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 o, aqui é o centro, ó, aqui é o centro da, 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 a parede, tá? Que é o centro, ó, é o centro da parede. Esse mesmo centro aqui da parede, pessoal, é o centro também da viga baldrame, que antigamente nós chamávamos de cinta, né? Hoje tá tudo mudando o nome, chamam de viga baldrame, na verdade é aquela cinta que fica dentro do chão. Tô falando numa linguagem simples para que as pessoas possam entender. É, os meus vídeos são muito direcionados a quem tá aprendendo a fazer construção, então esse pessoal precisa de uma linguagem mais, precisa de uma linguagem mais simplificada para que as pessoas possam entender. Então aqui é o centro da, da, aqui é o centro da, da viga baldrame, tá? O centro é aqui, ó, exatamente aqui. Então aqui ela vai entrar uma cinta e depois vai entrar a parede. O que que, o que que acontece agora? Agora a gente pega o prumo de centro, tá? É o prumo bicudinho. Ele vai descer aqui e vai posicionar lá no chão, lá, o biquinho dele. Daqui pra cá você vai botar 40, 40, 40, 40, 40, vai fazer o buraco. Aí a gente começa a fazer as sapatas para colocar o radier. E a obra começa toda aqui. Depois a gente vai bater o nível, né? A gente vai bater o nível para ver a altura que nós vamos deixar aqui. E o resto eu vou explicando para vocês, tá? A gente fez aqui com eucalipto, tá vendo? Porque tinha bastante aí sobrando. Então pra gente não gastar madeira a gente usou eucalipto, cortou no meio. Posicionou o sarrafo de 10 pelo lado de fora. Então não tem muito mistério nisso aqui não, pessoal. Não adianta eu ficar aqui querendo fazer disso uma grande complicação. Porque na verdade não é. O gabarito nada mais é do que a locação de uma obra. Pode ter 5 linhas, pode ter 3 linhas. Tem alguns casos, que depois eu vou mostrar isso pra vocês, que você nem precisa fazer gabarito. Ah, eu sei que vai arrepiar alguém aí, mas essa é a verdade. Dá pra fazer uma obra. Eu tenho equipamento que, se não quiser, não precisa nem fazer isso aqui, tá? Uma obra menor. Não digo pra uma obra grande. Mas tem um laser aí, o laser SGL L380P. Eu consigo fazer o gabarito. E depois eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço a marcação nele, pra vocês verem. Bom, vou mostrar o trabalho agora. E eu vou mostrando pra vocês na medida do impossível. Tá, pessoal? Espero fazer o vídeo dessa casa toda pra vocês, pra que vocês possam ver. Principalmente essa parte aqui de sentamento, coluna, né? A fundação da casa. Porque isso aqui é a parte mais importante. Isso aqui é o princípio de tudo. Isso aqui saindo certo. Tudo dá certo. Tá, pessoal? Agora vem uma outra parte, tá? Aqui eu fiz um gabarito. Vai ser o tamanho da sapata, que tem 80 por 80. Sendo que esse gabarito, ele tem 90 por 90. Por quê? Que é os 10 centímetros de folga pra fazer a cava do barranco. Você faz o gabarito, depois põe no esquadro aqui direitinho. Trava ele, que ele tem que estar no esquadro, tá? E daqui a pouco eu vou explicando mais pra vocês aí. Qual é a finalidade desse gabarito na obra. Aí, dá uma olhada aí, Saulo. O que você perdeu? Aí, aí, Thiago. Olha aí, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o que vocês perderam aqui, ó. Aí, ó. A gente faz esses... Essas pontinhas. Tá vendo? A gente faz essas pontinhas aqui. Corta uma tábua de 30 em uns 5 centímetros. Faz esses estaques aqui, ó. Vai marcar aqui não? Aqui, pessoal. Agora é o processo de marcação, ó. Tá vendo essas pontinhas aqui que a gente fez? A gente cortou a tábua de 30 com 5 centímetros, tá? Agora aqui, ó. Vai ver o posicionamento da coluna. Aqui, ó. Onde é, ó. Ali é o centro, ó. Aí, do centro pra lá, são 40 centímetros. Agora eu vou botar 45 pra cada lado. Que o gabarito tem 90. Olha lá. Aí. Agora vai marcar 45 aqui, ó. Aí. Agora... Agora vai posicionar lá, ó. Aquele gabarito que a gente fez de madeira, tá vendo? Aquele ali é o prumo de centro, ó. Aí eles marcam na tábua ali também, tá vendo aqui, ó. Na tábua ali, ó. Tem uma marcação ali de lápis. Olha lá, pessoal. Ó. O prumo de centro ali, ó. Marcando em cima dos 45, tá vendo? Agora pega as estaquinhas aqui, ó. Bem no cantinho, tá vendo ali, ó. Qual é a intenção dessa estaquinha? É deixar marcado pra poder usar o gabarito pra outro lugar. Senão vai ter que fazer um monte de gabarito. Um monte de gabarito pra poder usar o 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 gab Tem uma marcada lá, tá vendo? Aqueles quatro toquinhos, ali tem mais uma, ali tem mais uma. Tudo no posicionamento das sapatas. Deixa eu começar a cavar. Essas três aqui, do lado de cá. Então, já foi seis. Já foi meia dúzia já. Vamos ver essa trêsinha que tá esperando vocês lá embaixo. Tem um bate-chão aqui? É. Aqui foi revirado com terra. Com a máquina. Aqui tá mais fácil, lá que tá duro. Não foi nada, né? Que? Foi nada. Foi assim quando ele cavou, que ele aterrou pra gente ali dentro ali? Eu não tava aqui quando ele fez isso. Ah, não tava não? Não vi também? Ele só raspou. O que ele ia tiver aqui um alto Studios. E foi um óleo pra gente ali, tá igual a gente ali, tá igual a gente ali, tá igual a gente ali. Não é nada! Vamos lá! Agora o nosso bicho está tudo bem. Vamos ver! Vamos lá! Vamos começar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL